O garoto, conseguimos, já tem uma caixa aqui, olha mano, parece que foi uma perna ali, não parece que eu pensei que era uma perna, né não? Salve galera, Douglas Bulletinera com mais um vídeo aqui para o canal de Life After, galera seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para estar evoluindo a menor para o level 3, beleza? E também algumas missões aqui do caderno de missões, ó, survival, vou colocar aqui, certo? A última missão que faltou aqui foi para a gente poder estar tirando uma foto lá em Fall Forest, né? Vamos ver se é isso mesmo, deixa eu clicar aqui antes, vou mostrar aqui para a gente poder estar evoluindo o level da casa, precisa desse painel aqui, certo? Você vai clicar nele, tá vendo ali? Eu estou no level 2 da menor, a gente vai para o level 3 agora, tá vendo os itens que são necessários para a gente poder estar evoluindo? É aquela Taoba, Brick, Pig Iron e a gente está no level 10 de cada habilidade, deixa eu mostrar aqui para vocês como que fabrica cada um antes da gente evoluir, tá? Se está chegando também no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Se você está com dúvidas aí, está precisando de dicas também, tem a playlist completa aí na descrição da live, para você poder estar acompanhando e tem um grupo também do WhatsApp, que eu criei aí para a gente poder estar trocando uma ideia, certo? Então vai precisar desta Taoba aqui para a gente poder estar craftando, certo? No vídeo anterior eu expliquei onde a gente consegue esse Twing, que é o matinho lá, a gente pega nas florestas. Mano, qualquer local a gente consegue esse Twing, né? Comprando também na Trade, vou fazer um vídeo lá explicando como é que faz para a gente estar indo na Trade Seed, tá? E esse bloco aqui de pedras a gente vai precisar de 100 pedras, 2 ossos e um desse Lime aqui que eu vou mostrar para vocês aonde que a gente compra. Ela tem lá na Trade Seed, mas se você já tiver uma Camp, fica muito mais fácil, tá? Então, se não tiver uma Camp, estiver no servidor aqui, só entrar no grupo do WhatsApp aí, Elite BR, o líder é o Vini, beleza? Então são esses dois materiais aqui que está pedindo. E o outro, deixa eu ver aqui, o outro ele vai estar aqui, o Pig Iron, tá vendo? Mesma coisa também, a gente vai precisar de 2 Iron Mori, que é aquela pedra um pouquinho mais avermelhada, que a gente pega lá em qualquer mapa também, farmando. Tá? Lá no Fall Forest a gente pega bastante. E Twing também, que é aquele matinho lá que eu mostrei para vocês. Vamos mostrar tudo, vamos evoluir lá já logo para ver o que vai aparecer aqui, certo? Já a gente também vai em Fall Forest lá para completar a missão. Dog Dog tá... Será que tá com fome? Eu fiz a comida tudo, cara. Vai demorar uns 10 segundos aqui para a gente poder estar evoluindo. E é, mano, extremamente importante você fazer essa evolução ali, essa evolução do jogo, para você não ficar para trás nos itens, tá? Beleza, ó. Já evoluímos a casa para level 3, certo? Beleza, aí, ó. Conseguimos. Ó, liberou a Uzi, para a gente poder estar utilizando. Escreveu novas fórmulas para a gente poder estar produzindo. E agora o level máximo ali é do level 17, para a gente poder estar adquirindo novos prêmios. Aqui apareceu uma coisa, depois eu... Depois eu... Tá pedindo para a gente comprar um item ali, certo? Vamos ver aqui agora o que tá pedindo para a gente poder estar evoluindo para a level 4. Ó, a mesma coisa. Tauba, 20, Brick. Olha, mano, agora pediu mais alguma coisa ali, que é o cimento. Certo? E evoluir para o level 15. A gente tá no level 12 de cada um. Vai ser bem rapidinho. Você clica aqui, ó. Em gerar materiais que ele mostra, tá, ó. Material que você vai precisar ali para poder estar evoluindo. Para a sua casa, certo? Vamos ver aqui o vault. Aqui é para a gente poder estar pegando o cofre. É isso mesmo. Muito bom, tá? Vamos colocar aqui, ó. Espera aí. Vai custar 500 dólares, mas vale muito a pena. Ok? Vamos clicar aqui agora e colocar aqui que é o porão, né? Deixa eu ver aqui. Furniture. Aqui, ó. Mano, esse aqui é essencial para a gente poder estar colocando no jogo, beleza? Você vai precisar de 500 dólares ali. Eu vou colocar aqui porque quando tem invasão, os zumbis eles não passam. Até passa, né? Mas dá uma travadinha, tá? Então é extremamente importante. Mano, foi até bom ter evoluído ali e mostrado para vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Espera aí. Aqui é para a gente, se caso você quiser mover as paredes da sua casa, quiser reparar e tudo mais, você vai colocar ali, se não me engano, são 6 horas para você poder... É isso mesmo. 6 horas ali, ó. Você contrata, vai pagar 3 mil dólares ali para contratar esse serviço. E ele vai ficar aí ativo por durante 6 horas. Então você tem a opção aí de estar fazendo esse procedimento, beleza? Então é isso. Vault também a gente conseguiu. Agora fica muito mais fácil, beleza? A gente pode estar, ó. Tá vendo que os baús... Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Oh, rapaz, clica errado. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Tá vendo que meus baús estão ali dentro, né? Tá ocupando espaço na base, certo? Agora o que eu faço? Eu vou transferir todos esses baús ali aqui para o Vault. Tá vendo? Essa última opção aqui, ó. É para mover. Você vai clicar nela. Ah, pera aí que a gente precisa entrar nele primeiro. Tá bom, vamos lá. Vamos clicar em Enter. Vai lá. Certo, que aí precisa mostrar aqui o guia para a gente, né? Eles querem explicar uma coisa que a gente já sabe, ok? Muito bonito aqui o local, ó. Muito bonito o local. Não tem nada. O que é isso aqui? Ah, é o tempo ali do bônus. Oh, sai daí. Agora para a gente poder estar saindo daqui é a mesma coisa. Ó, mano, aqui é bem mais leve. Não tem nada aqui, né? Aí o jogo roda bem mais fluido. Vamos sair daqui. Ó, dá para você clicar em movimentar aqui as coisas, ó. Daqui de baixo mesmo não dá para a gente fazer isso. Ó, vai clicar aqui nessa Vault, ó. Flora 1, né? Que eu piso 1. Tá vendo todas aquelas partilhas que a gente tem lá? Ah, a gente seleciona aqui tudo e vai mover. Ok? Ok, confirmo. Moveu tudo, ó. Pode ver que elas estão lá atrás agora. Olha o tamanho disso daqui. Ó, elas estão aqui atrás. A gente pode descer aqui e ver as coisas que tem dentro. Como a gente pode estar... Deixa eu sair aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente pode estar fazendo esse procedimento lá fora mesmo. Não tem nenhum problema, tá? Galera, se está curtindo a gameplay aí, mano, deixa o seu likezão para fortalecer, beleza? Ajuda muito o canal aí a esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Certo? Ó, voltamos para cá. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou bem funcional, tá? Mano, eu vou mostrar tudo passo a passo. Pode ver que eu estou com uma arma fraca, uma roupa fraca. Eu estou deixando essa conta aqui para gravar tudo, mano. Desde a dica mais simples até a dica mais avançada para você não perder nada aqui no jogo. Aí para você poder estar vendo aqui os seus baús, você vai clicar nessa opção do meio, tá vendo? Olha que prático, galera. Muito prático mesmo. Agora aqui você pode estar selecionando os seus baús muito mais facilmente, certo? Cabine ali também. Ó, a gente pode selecionar, não vai precisar ficar indo em cada cabine. É só você selecionar, você escreve o nome ali para a sua cabine. Por exemplo, essa daqui eu quero... Só vou guardar pedra. Você clica aqui nas configurações, ó. Aí você renomeia aqui a cabine, tá vendo? Tá vendo, ó, pedra. Pronto. Certo? Ok. Ó lá, mudou. Tá vendo, ó, pedra. Aí fica muito mais fácil. Perfeito. Vou mostrar... O que eu ganhei aqui também é que veio na caixa de correio. Vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Você vai clicar em fórmula, certo? Clica em fórmula. Conforme você vai evoluindo, vai... Nessa opção aqui, vai liberar nandoplastic, tá? A gente já vai ver... Eu acho que não vai dar para a gente craftar a arma de nandoplastic. Quer dizer, o item que fabrica. Mas eu aconselho nem fazer, porque dá para a gente ganhar uma fórmula dessa daí. Vou mostrar como, tá? Ó, combustível ali para a gente poder estar fazendo para a moto. Você vai clicar em nano. Pode ver que aqui a gente está gastando material, ó. Deixa eu clicar um aqui que não tem. A gente vai precisar desses materiais aqui para poder estar produzindo uma caixa de munição. Com o nano, não. Você vai clicar. Pode ver que você vai gastar uma... Ó, já não é material. A gente já tem material aqui para estar fabricando, por exemplo, uma caixa de munição, certo? Dá para a gente poder estar fazendo ácido, bandagem, tudo essas coisas aqui, ó. Petróleo, que é a gasolina lá para a moto. Tudo com o nano. O nano a gente vai conseguir com uma máquina, que a gente não está liberado aqui ainda para craftar. Mas fica aí no decorrer dos vídeos, que eu vou mostrar como que ganha essa máquina gratuita, tá? Nas missões, provavelmente eles vão entregar uma para a gente, tá? Não compre, não crafte. Sendo que não tem importância. Dá para a gente craftar mais de uma também. Deixa eu ver se já está disponível aqui. Acredito que não. E uma outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos clicar aqui na mochila. Tá? A gente ganhou. Por isso que eu estou falando aí para guardar, porque a gente ganhou esse item aqui. Deixa eu cancelar aqui. Esse daqui serve para a gente curar. Muito bom mesmo. Vou colocar aqui em utilizar ele. E pode ver que a gente vai precisar de um ácido de cura desse daqui. Tem ácido de veneno que dá para ele te tacar nos zumbis. Tem um outro lá que paralisa os zumbis. Fugiu o nome aqui da cabeça, mas não tem problema. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona. Tá vendo aqui agora esse coraçãozinho do lado aqui, ó. Você vai tacar. Certo? Ele vai encher a sua cura. É que a minha vida ali, ela está cheia, né? Ela vai encher a sua vida. Deixa eu desativar ele aqui. Beleza? Isso aqui é muito bom. Você vai fabricar também aqui na fórmula. Naquelas opções ali que eu te mostrei. No nano plástico. Tá vendo? A gente tem aqui como craftar 5 ácidos. Vou até craftar mais alguns aqui para a gente poder estar utilizando. Certo? É o seguinte. Agora que a gente já mostrou aqui esses itens iniciais. Pegamos um porão também. Agora a gente vai... Eu vou buscar os materiais lá para a gente poder estar craftando para a manobra de level 4. Galera, se tem dúvida também, tem um link aí na descrição do grupo do WhatsApp, beleza? Vamos lá para a Fall Forest. Eu vou mostrar para vocês aí onde a gente conseguiu aqueles itens. E cumprir também a missão ali do caderno, beleza? Então vamos lá. Agora que chegamos aqui em Fall Forest, vamos clicar aqui no mapinha. Tá vendo? Do lado direito. Superior. E está pedindo para a gente fazer isso aqui. Ponte destruída. Ó, marcou ali a ponte. Vamos marcar a ponte. Certo? Podemos fechar aqui agora. É isso mesmo. Eu acredito que seja isso, pelo que eu entendi ali, ó. Certo? Vai até a ponte quebrada e tira uma foto. Pelo que eu... O pouco que eu entendi é isso, certo? Então vamos fazer esse procedimento. Cara, eu estou sem combustível. Vou ter que comprar combustível, eu acho. Vamos ver aqui. Não, não. O combustível está cheio. Será que dá para a gente... É, está cheio. Pensei que estava... Mano, eu mexi nas configurações da moto. Mexi, mexi, mexi. Mas a melhor configuração que eu achei é essa aqui do pedal. Comenta aí se você está jogando. Se você achou uma configuração melhor que essa, tá? Vamos pegar o caminho aqui até a ponte destruída. A galera tudo aqui farmando. Ah, que da hora. Nossa, eu quase bati na pedra. Espera aí que a gente precisa achar um caminho para ir lá para o outro lado. Vamos seguir por aqui. O urso quase bateu na gente ali. Bateu, para falar a verdade, né? Olha ele correndo atrás da gente. Sinistra a situação. Só que é o seguinte. Deixa eu ver se tem um caminho para eu poder ir para lá. Se não, eu vou abandonar a moto aqui. Deixa eu abandonar essa... Ó, tinha uma ponte bem ali, cara. Deixa eu fazer o caminho até a ponte. Para a gente poder estar... Eu ainda estou me habituando aqui com os mapas, tá? Eles mudaram bastante aqui, mano. O mapa. Certo. Tá, pega. Vamos que vamos. O combustível está acabando da minha moto. Disso eu estou ligado já. Vamos por aqui. Caraca, vai começar a vinha... Ai, rapaz. A tempestade. Olha os animais correndo ali também. Está pertinho já, tá, galera? Está pertinho. De motoco. Olha a ponte aqui, ó. Vamos descer da moto. Chegamos na ponte. Tirar uma foto disso daqui. Beleza. A gente já está aqui, ó. Agora eu não sei... Vamos... Não, acho que a gente tem que chegar aqui perto. Pode ver que já tem até um player ali fazendo a mesma coisa. Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Era aqui em cima, tá, galera? Ó, a gente estava lá no meio da ponte. Não estava indo. Aí eu vim aqui para cima... Opa, tem alguém me atacando aqui, não. Meio que tremeu a tela, beleza? Então você vem aqui em cima da pedra e tira uma selfie. Deixa eu mandar um salve ali que eu acho que ela também não está conseguindo, não, ó. Beleza. Eu estava ali. Eu acho que ela está perdida ali. Então concluímos a missão do caderninho aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, vamos retornar aqui para a gente ver. Ó, pegar todos os prêmios, ok? Ó, concluímos tudo. Pegar todas as recompensas. Então era isso mesmo, tá? Agora tem a segunda página. Vamos ver aqui. Já tem mais prêmios para a gente poder estar pegando. Opa. Desce aqui, ó. Beleza. Mais dólares, cupões. Também tem mais. Opa. Ah, não. A gente tem que pegar lá na camp. Certo. Vamos voltar aqui para o guia. E agora aqui está pedindo para a gente evoluir as habilidades para level 5. Beleza? Já tem vídeo no canal ensinando aí como que faz. Muito facinho, tá? Acompanha os vídeos anteriores. Aqui para a gente evoluir até o level 2, a menor, completo. Vamos pegar. Ok. Aqui está pedindo. Agora a gente tem que ir lá na base. Beleza? Isso mesmo. Vamos lá para a base. Mano, o meu personagem aqui já está com frio. Deixa eu ver se eu tenho... O helicóptero está aqui por perto. Está aqui por perto. Vou voltar com vocês já lá na base. Beleza? E galera, olha o que eu achei aqui, ó. Debaixo da ponte. Vamos abrir essa caixa para ver se tem algo interessante. Cara, tem um player ali do lado, ali. Não estou entendendo. Oh, garoto! Conseguimos... Já tem uma caixa aqui. Olha, mano. Parece que foi uma perna ali. Não parece? Eu pensei que era uma perna, né? O que é que está pedindo? Vamos ver. Aqui está pedindo para a gente craftar uma caixa de arma. Para a gente recolher um item de farm. Já completou aqui dentro da casa. Plantar ali. Para a gente plantar e usar a máquina de fórmulas RD. Beleza. Ah, pera aí que tem um negócio para a gente pegar aqui, ó. Olha, já deu aqui os itens. Ih, rapaz. Complete. A gente precisa completar para poder estar ganhando esse item aqui. Então, deixa eu ver o que precisa para a gente... Eu já deixei umas taubas aqui fazendo. Pegar essas cinco taubas. Vem com a fornitura aqui. Ó, já tem a setinha indicando o que a gente precisa fazer. Ó. Você clica aqui, ele mostra como é que faz. Está vendo? Vamos voltar. Cadê? Eu acho que é lá na outra máquina que a gente tem que fazer. Essa daqui. Ok. Segunda opção. Vamos fabricar um desses daqui. Bem rapidinho mesmo. Ah, vamos fabricar mais alguns. Porque vai precisar para recarregar a caixa de munição. Olha lá. Terceira opção. Já está disponível. Enquanto está fabricando ela, a gente recolhe esse item que está aqui. Beleza. Agora esse aqui já vai estar pronto. Isso mesmo. Sucesso. Isso aqui eu vou deixar aqui fora. Pera aí. Vou se você também deixar aqui fora aqui. Ainda mais para a galera. Quando for ter invasão, né? Que tem invasão zumbi. Aí você deixa esse daqui disponível para elas poderem estar carregando a munição delas. Quando elas vêm te ajudar. Beleza? Vou colocar aqui. Deixa aqui fora. Agora a gente pode estar colocando ali a munição que a gente acabou de fazer. Já tem 24%. Uma adicionada. O que a gente acabou de fazer. Beleza? E aumentou para 42%. A gente pode carregar aqui. Mas eu não vou utilizar essa. Vou deixar essa aqui para a galera da camp estar utilizando. Certo? Aí, ó. Completamos essa daqui. Já ganhamos o prêmio. Mais dois. Perdi para estar colocando. Essa aqui também tem o prêmio. Vamos coletar. E ela já deu o item para a gente poder estar plantando. Certo? Vamos plantar aqui. Para completar a outra missão. A gente consegue comprar esses itens. Consegue farmando. Consegue plantar. Aqui na camp você consegue comprar também. Muito bom. Vamos clicar aqui para a gente poder estar construindo. Espera aí. Aí. Esse aqui eu consegui lá no... Farmando, mano. Nifal Forest, tá? Você pega a frutinha. Às vezes ela dropa. Não sei se foi esse que pediu. Mas vamos colocar esse aqui tudo. E pode ver que o canteiro está bem pequeno. Dá para a gente colocar conforme a gente estiver evoluindo. Eu vou mostrando para vocês, tá, galera? Então, mano. Se não é inscrito, já se inscreva no canal aí. Se você assistiu até aqui, mano. E espero que você tenha gostado. Já deixa o seu likezão aí para fortalecer, beleza? Já está quase aí no finalzinho do vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa o seu likezão. Estamos juntos. Vamos plantar todas essas coisas aqui. Pronto. Já foi tudo. Agora a gente pode regar, colocar fertilizante. Eu não vou utilizar isso na frutinha. Vou colocar isso aqui que aí vem mais, né? Vou colocar aqui uma água. Regar. Está pedindo de novo para a gente poder estar fazendo isso. E agora utilizar o fertilizante. Beleza? A gente ganhou um ali. Sucesso. Não preciso utilizar em todas, tá? Mas é bom se você tiver. E isso aqui depois, com o tempo, ó. Está vendo? A gente vai liberando isso daqui. Vamos ver os cadernos de missão. Ó. Já plantamos. Sucesso. Agora está pedindo para a gente rodar uma fórmula ali, né? Vamos na máquina de fórmula ID. Opa. Fazer todas essas missões iniciais primeiro. Já está pedindo aqui para a gente, está vendo? Está pedindo para a gente fazer uma de 100. Não, mas... É, está pedindo para a gente fazer essa. Nossa, Fuse 5. Está bom, né? Está isso mesmo. Confirmar. Aqui é tipo uma máquina de... Que a gente consegue... Olha, é... Modificar a fórmula para craftar as armas, tá? Conseguimos ali uma 12. A fórmula ali da bomba. Conseguimos uma fórmula ali da estrutura da casa. Decoração. E mais uma bomba repetida, tá? Então, conseguimos aí mais também para a gente poder estar evoluindo e convertendo depois os itens. Vamos ver se completou? Claro que completou. Deixa eu ver isso mesmo. Vamos voltar aqui para a gente recolher todas as recompensas, ó. É assim que ganha bastante ouro, tá? Fórmulas aí. Vou pegar esse aqui também. Pode deixar para trás, certo? E agora são as novas missões. Está pedindo aqui para a gente expandir o local. Vamos fazendo essas missões aqui. Iniciamos já a segunda... É... A segunda página aqui, certo? Ah, mano. Só que aqui... Ó... Des... Desbloquear por mil. Eu acho que eu tenho mil de gold. Se não tiver, não vai dar. Isso, deu. A mil de gold. Vou farmar bastante aí e ensinar para vocês como é que farmar gold. Agora a gente já consegue evoluir mais a casa aqui, ó. Consegue transferir ela mais para cá. Por enquanto não vou mexer nisso, não. Completamos aí a missão. Colheu o prêmio. Uma cama! Conseguimos uma cama! Sucesso, finalmente! Ó, aqui está pedindo para a gente comprar limestone lá na Rope 101. Só que quem já tem a camp também dá para ir lá. Eu vou mostrar para vocês onde que é. Só colocar essa cama aqui. Essa cama, ela cura. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui a cama. Aí, deixa ela aqui mesmo. E, galera, eu estou gravando vídeos bastante longos, assim. Já comentaram o que é assim, acha melhor. O que vocês preferem? Vídeo longo. Tá vendo? Você vai clicar nessa segunda... Aqui é só para você deitar e curar sua vida, tá vendo? Mas toda vez que você for sair do jogo para você recuperar sua arma, o que você faz? Você coloca em Use a opção de baixa ali. Tá vendo o Kick Game? Tá vendo que essa cama aqui, ela vai recuperar 30% da sua roupa e 30% da sua arma. Ok? Conforme você vai evoluindo aí, a cama, ela vai evoluindo. Tem cama que cura 40. Acho que na minha conta lá, eu tenho uma que enche 60 a sua live, beleza? Vamos voltar aqui agora. Vamos lá para a forniture. É a mesma coisa lá da Roupa 101. Você vai no mesmo local, tá? É que aqui eu estou na Campo. E é esse aqui, tá, galera? Ele tem lá na Roupa 101 também. Só pensar ali, tá vendo? Na hora que você desce do helicóptero, digamos que ele esteja lá, é só você vir direto. E se você estiver na Campo também, ele vai estar aqui. Bem mais fácil na Campo, tá? Aí você vai pegar os materiais aí, ó, tá? Vai craftar e tudo mais, beleza? E o Lime aqui, você compra aqui também, tá? Só conversar com ele aqui. Beleza? Tem as opções ali. E tem o Lime aqui, que é muito importante para a gente poder estar produzindo vários itens também. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima missão. Essa daqui é para a gente fabricar lá o bloco de pedra, né? Que a gente já fez, mostrei para vocês. Aqui é para a gente evoluir quatro paredes. Agora, isso, eu evolui quatro paredes. Vamos lá então para a base, voltar lá, para a gente encerrar aqui, para a gameplay não ficar muito longa, né? Ó, e para a gente reforçar a parede, sendo que eu acho que eu tenho aqui, mas a gente vai precisar craftar esse item aqui, ó. Descer, tá vendo? É isso daqui que está pedindo para a gente poder estar craftando, ó. Obter materiais. São esses os itens necessários para poder estar produzindo, mas eu acho que eu já tenho aqui. Deixa eu ver se vai contar. Ó, é o seguinte, mano. Eu vou craftar aqui o item que está pedindo. Certo? Está pedindo dois osso. E um... E um desse daqui. A gente vai fazer ele... Eu vou lá comprar osso. Espera aí, deixa eu colocar as otherboards aqui para... Para já fazer. São duas. Vai ficar faltando o quê? 120 madeiras. Eu tenho aqui com o cachorro. Beleza? Não tem osso aqui no cachorro. É bom que eu mostro para vocês como que faz para comprar. Dá para a gente ir matando zumbis lá, mas vamos aqui para o centro da camp de novo. Ó, dá para a gente comprar na Trade City também, mas aqui como é só dois ossos só, porque a Trade City o imposto é menor. Você vai clicar na TV. Vai clicar nesse banner aqui, o primeiro. Go Trade City ali em cima. E vai nessa opção aqui, ó. Beleza? Você vai nessa opção aqui, ó. Source. E vai em Ramp. Não, Ramp não. Essa daqui de baixo, ó. Está vendo? Aí vai ter os ossos ali para você comprar. Eu vou comprar dois só. Espera aí. Dá para você escolher a quantidade que você quer comprar. Dá para a gente farmar muito fácil o osso, tá? Mas como é só dois... Deixa eu já fazer aqui para a gente poder estar produzindo, certo? Comprei já os dois ossos. Vamos sair daqui e voltar lá para a base. Agora que a gente já tem os itens, vamos produzir aqui essas quatro ferramentas ali que servem para a gente poder estar evoluindo a parede. O quê? Esperar que o tempo acabar. Pronto. E é o seguinte. Tem outras coisas aqui para a gente poder estar produzindo também, mas o conselho não está fazendo isso por agora não, tá? Deixa as missões pedir, ó. Tem isso aqui para a gente poder estar fazendo também, para estar gerando fertilizante. Beleza? Vamos colocar aqui, apertar o pincel aqui. E você vai clicar aqui agora também nessa quarta opção. Você vai clicar aqui nele. Vai dar a opção para você poder estar evoluindo a parede, ok? Vamos evoluir essa daqui só para montar a missão. Pronto, concluído. Fizemos ali as quatro paredes. Beleza? Pegar a recompensa. O que mais está pedindo? Eles já deram mais quatro ali para a gente poder estar agora aqui na menor. Espera aí, vamos lá. Na plaquinha aqui. Opa. Está ficando preso aqui. Meu celular está carregando e já está começando a ficar meio doido. Beleza? Vamos clicar nessa parte aqui agora. Primeira opção. Está vendo aqui onde está a foto da casa? Você vai clicar nela. Está pedindo para você tirar a foto. Você vai clicar nessa parte e vai... Vai vir um drone, está vendo? Aí você mira para a sua casa e tira uma foto. Ah, espera. Tem que adicionar uma foto. Tá, tá. É para adicionar uma foto. Não de tudo ali. Vamos tirar uma foto da casa e adicionar a foto. Vamos ver... Vamos ver... É bem assim. É bem simplesinha mesmo. Para a gente ver como é que estava o início da casa. E vamos adicionar aqui, ó. Nessa primeira opção. Está vendo? Save. Aí tem uma casinha ali, ó. Ok. Vamos ver se foi agora. Aí, ok. Já está aqui, ó. A nova foto. E sucesso. Era esse mesmo que era para completar. Está vendo? Então, pegamos aqui. Sucesso, mano. Finalizamos tudo, ó. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Ganhamos uma rosa ali para a gente poder estar distribuindo depois. As próximas missões aí eu vou trazer no próximo vídeo para não ficar muito longo, tá? A gente conseguiu fazer bastante missões aí. Muitas dicas. Montamos ali o porão. Evoluímos um pouco da base. Fizemos bastante coisa hoje, hein, mano? Então, eu conto aí com a sua ajuda, mano. Deixa o seu likezão no vídeo se você assistiu até aqui. Que isso é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá? Agora, como eu vou sair do jogo, o que eu vou fazer? Você coloca a arma que você quer recuperar na mão. Se você não quer essa daqui, eu acredito que não dê para recuperar. Deixa eu ver, ó. É que é... Ah, não. Acho que essa daqui dá para recuperar sim. Porque tem algumas que não dá. Que são de início de jogo. Você vai dar a opção Use e Kick Game, ó. Confirma. Aí, seu personagem, ele vai estar descansando em segurança e recuperando a armadura e arma aí na sua base. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e... Põe!